Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, estamos aqui para o Salgueiro, estamos entrando aqui agora no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Igreja bonita, muito bonita aqui no nosso sertão, na nossa querida Salgueiro. Ela vai por ali bem devagarinho. Olha que bonito aqui o Santuário, tem essas plantas aqui do nosso sertão, foi feito aqui em cima de uma, tipo de um serrotezinho, né, o Santuário. Olha o chique-chique, tem um pé ali de umbu, já tem bastante, mas está novo ainda, o pé de umbu está carregado. Um pé de palma aqui, ó, pé de palma e está com fruto, ó, o fruto da palma, isso é gostoso, eu já comi, isso aqui é Maniçoba. E aqui, gente, ó, o Santuário, é visto, é uma construção diferente, a gente já mostrou o Santuário por dentro uma vez. E aqui tem uma vista panorâmica de Salgueiro, ó, que bonito. Vista panorâmica aqui do Santuário, Nossa Senhora do Perfétuo Socorro. Santuário aí que é dirigido aqui pelo padre Lorival e o padre Remy. Larinha está por ali visitando. Ó, a vista aqui de cima. A vista aqui do Santuário, Nossa Senhora do Perfétuo Socorro. Tem uma vista bonita. Salgueiro, Larinha. Oi. Está gostando? Estou, vem aqui. Ela está vendo? Ó, Larinha, Larinha pediu para... Ó, gente, isso aqui é pé de babosa, para quem não conhece, ó. Babosa. Serve aí para colocar nos cabelos. Ó, Larinha veio aqui, ela me pediu para dar aqui a palma. Palma é elefante, ó. Palma é elefante, Larinha. Ó, que bonito, né, ó. Ó, aqui tem o presépio, ó. Presépio bem bonito aqui, ó, no jardim. E lá que abaixo pode ter mais. É, no jardim do Santuário. Ó, Zélia aqui, ó. Zélia aqui gosta aqui do Santuário. A gente, de vez em quando, transmite... Transmite aqui as... A festa do Santuário. Esse ano a gente não veio, infelizmente. Não deu para vir. Mas a TV Vaqueira sempre está transmitindo aqui o novenário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que acontece todo ano, todo ano acontece. Vamos ver, né, se a gente estiver por aqui na região no ano que vem. A gente vem transmitir para todos vocês. Um abraço, gente. TV Vaqueira, o Sertão se liga aqui.